Se você pretende se tornar um excelente jogador de The Homemade Cry 3, então assista esse vídeo até o final, que eu vou mostrar e demonstrar como se utiliza a habilidade principal que separa crianças de adultos, o estilo Royal Guard. Olá meus jovens, Dante Black com vocês, e hoje eu vou mostrar o estilo que a maior parte dos jogadores de The Homemade Cry teme em utilizar, que é o estilo Royal Guard. A verdade é que o Royal Guard é a única habilidade no jogo que vai te deixar 100% invencível e passivo de absorver qualquer dano que qualquer inimigo ou coisa inflige em você. Só que, o Royal Guard é um estilo difícil de se utilizar porque ele tem um timing muito preciso e nem todo mundo consegue praticar o suficiente para se adaptar a esse estilo. Então, nessa primeira parte de dois vídeos, eu vou mostrar alguns fundamentos em como se utilizar o Royal Guard e vou mostrar como você pode defender perfeitamente 3 dos 7 Hells do jogo. Mas antes, clique no botão do gostei, se inscreva no canal se você for novo por aqui e ative o sino para você sempre acompanhar mais conteúdo foda sobre The Homemade Cry. Então, vamos lá. O Royal Guard é um dos 6 estilos que nós podemos equipar no jogo. Caso você ainda jogue em uma das versões antigas do jogo, você vai na Estátua Divina, seleciona o estilo Royal Guard e aí durante a Gameplay, você aperta o botão Bola ou B nos controles da Xbox para executar o estilo. Agora, caso você jogue em uma das versões atuais do jogo, que é no PC com mods ou a versão de Nintendo Switch, tudo o que você precisa fazer é apertar o direcional para baixo e você já vai estar com o estilo equipado. Agora, o Royal Guard possui 8 habilidades, Block, Royal Block, Anger, Release, Royal Release, Air Block, Air Release e Ultimate. Nesse vídeo eu vou explicar 4 dessas habilidades do estilo Royal Guard e aí na sequência nós já vamos aprender como tankar os botes de 3 dos 7 Hells. A primeira das habilidades é simplesmente o Block. O Block comum é você apertar o botão a qualquer momento, em qualquer ocasião em que você vá receber um golpe. Se você estiver batalhando contra um inimigo fraco, a defesa vai ajudar a absorver um pouco do dano, mas você continua em pé na mesma posição. Já se você estiver batalhando contra um boss ou algum ataque que seja muito forte, a defesa vai ser quebrada e você vai ser jogado para trás. O Royal Block, no entanto, é a defesa executada no momento mais preciso. No momento em que o golpe estiver já pegando no Dante, é o momento em que o botão vai estar pressionado. É uma questão de 3 frames, só que como o olho humano não conta os frames que estão passando na tela em tempo real, existem alguns macetes de estratégias para você utilizar quando você estiver batalhando com um inimigo que te ajudam a utilizar o Royal Block da forma mais eficiente. A habilidade Anger funciona da seguinte forma, toda vez que você defende, tem 3 runas lá em cima que elas vão começar a piscar, uma a uma. E quando você chega no máximo do carregamento, que é quando as 3 esferas já estão brilhando sem piscar, você vai ter a barra de adrenalina ou Anger carregada no máximo. Aí você pode utilizar a habilidade Release, que é o seguinte, você vai mirar para o inimigo com bloco 1, R1 ou RB, bloco direcional para frente e aperta bola. Assim, toda aquela adrenalina ou Anger que você acumulou fazendo as defesas vai ser descarregada de uma vez do inimigo e provavelmente vai o matar, a menos que seja um chefe ou seja um inimigo comum na dificuldade Dungeon Must Die. E agora nós vamos aprender como executar um Royal Block em 3 Seven Hells, começando com os Hell Prides. Os Hell Prides conseguem executar apenas 2 golpes e os 2 são tranquilos para serem defendidos. O primeiro deles é quando ele gira a foice de cima para baixo e o segundo ele gira a foice do lado para frente. Quando ele for girar a foice de cima para baixo, você espera até o momento em que ele estiver com a foice mais no alto possível e esse é o momento em que você aperta o botão de estilo, para que você possa executar o Royal Block. Defesa perfeita. Flow is Victory. Deixa eu cortar essa bagaça na descrição. O segundo dos ataques, que é o de lado para frente, você vai apertar o botão de defesa quando ele já estiver vindo com a foice na sua direção. Ele se posiciona para atacar. No momento em que ele começar o ataque, você já aperta o botão de defesa para executar o Royal Block. E sem muito segredo, você vai sempre repetir esse mesmo padrão e de preferência só tente executar o Royal Block quando você estiver com apenas 1 Hell Pride próximo de você. Para não correr o risco de 2 Hell Prides atacarem ao mesmo tempo, só que um começar o ataque um pouquinho antes e aí você faz o Royal Block de um dos ataques, mas o outro pega em você. O Cell Lust também possui dois ataques, só que um deles, eles utilizam com muito mais frequência na dificuldade da Anti-Must-Die. E ele é um pouco mais difícil de defender, porque ele tem uma generalidade de intervalo para você pensar em apertar o botão muito menor. Mas eu vou mostrar como você faz para defender os dois também. O primeiro dos ataques é fácil de você perceber, porque ele sempre dá uma risada quando ele vai atacar. E na sequência, ele se joga em você. Então começa assim, ele está pulando de um lado para o outro, até chegar o momento que ele pula para trás e prepara a força dele para atacar você. No momento em que ele pular nessa direção e você perceber que ele pisou na sua frente, é o momento em que você vai apertar o botão de bola para executar o Royal Block. E o segundo dos ataques, ele está bem na sua frente e do nada ele começa simplesmente a escorregar pelo chão e sobe em um movimento ascendente, que consegue te pegar inclusive se você estiver pulando no ar. Então você vai ter que apertar o botão de defesa quase no mesmo momento que você perceber que ele começou a deslizar na sua frente e na sua direção. Já os Hell Sloths, eles possuem apenas um ataque e mesmo sendo apenas um ataque, desses três Seven Hells, o ataque do Hell Sloth é o mais difícil de você defender. Isso se deu principalmente ao timing, que já é um pouco complicado, e ao fato de ele ficar teleportando pela tela. Para executar a defesa contra os Hells Loths, você vai fazer dessa forma. Você presta atenção no teleporte dele, que é quando ele aparece em lugares diferentes do cenário. No momento em que você perceber que ele vai teleportar, que é quando ele levanta e dá um grito, você já se prepara. Ele vai teleportar perto de você, você conta mais ou menos um segundo, que é o tempo da fonte dele estar em linha reta no ar. E esse é o momento em que você aperta o botão da defesa, para que você consiga executar a Royal Block com perfeição. E realmente, do Serious Seven Hells, ele é o mais chatinho de você executar as defesas perfeitas, mas com alguma prática você consegue chegar lá. Clique no botão de gostei, se inscreva no canal e ative o sino para que você sempre acompanhe mais conteúdo foda sobre The Home Cry. Próximo vídeo de The Home Cry, sexta-feira ao meio-dia. Se cuidem e até a próxima. Um forte abraço.